Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos vamos aí aos palpites do dia 5 de setembro de 2020 né amanhã é dia do cachorro dia do avestruz e também o dia do galo agora nas 18 horas deu para acertar aí o terno que a gente passou aí né colocado vaca avestruz e coelho aquela combinação então pelo menos já deu para dar um talim né muito bom então vamos aí as viradinhas de amanhã né e na esquerda da tela aí você fica aí com o telefone aí do meu grande amigo Luan aí da banca estrela da sorte então vamos lá aqui ó 708 807 da águia falar em águia naquele patina faltou só o danadinho do porco para dar o duque né nada 05 70 que eu tinha passado tá bom aqui ó 207 da águia aqui ó 418 do cachorro 517 do cachorro aqui ó 617 do cachorrão aqui 006 da águia 349 do galo 405 da águia aqui ó 450 do galo 405 da águia aqui 650 do galo 506 da águia aqui 319 aí do cachorro 408 aí da águia e aqui 118 do cachorro aquelas milhares que a gente passa aí divertida aí ó tem gente que a gente ganha gente ganhando elas a gente ganha gente ganhando elas é o quinto né eu só tô julgando elas só no primeiro é bom eu vou jogar umas moedinhas o quinto né que já salva né qualquer um realzinho e colocar aí já já salva mas tá bom então amanhã as dezenas dominante aí 05 50 55 00 os bichos do dia cachorro águia galo gato e vaca tá aí algumas milhares boas para julgar invertida e tá aí algumas centenas e agora na coruja eu vou de burro e camelo 612 331 e vou continuar julgando é que as normal aí que a gente passou aí né por enquanto só acertei duas né acertei duas centenas vamos ver se na coruja agora desencanta né dá pelo menos uma milharzinha aí no coco invertida tá aí alguns duques de dezena também alguns ternos de grupo e alguns grupos aí cachorro águia galo touro carneiro e a cobra e vamos aí a cruzetinha de amanhã né amanhã é dia do cachorro águia dia 5 coloquei aqui uma 319 aí do cachorro e o carneirão aí com a 426 então as milhar para julgar invertida ó 80 57 9576 1052 e 3804 cruzetinha aquele mesmo esquema né 3 número ímpio em cima 3 pára embaixo a data do dia e a sobra que a gente tá colocando agora direto e ó 976 que nós estamos aqui na roça na terra do fábio né 976 é a dele 679 do peru 659 do jacaré 5956 do gato 651 do galo 156 do gato 952 do galo 259 do jacaré 925 do carneiro né 952 do galo 251 do galo 512 do burro 201 do avestruz 102 do avestruz 120 do cachorro aí ó 302 do avestruz 203 do avestruz 320 do cachorrão que é boa 104 aí do avestruz 401 do avestruz 403 do avestruz 034 da cobra e aqui ó 483 do touro 384 do touro e aqui ó 319 do cachorrão 913 da borboleta 139 do coelho 426 do carneiro 624 da cabretinha né 264 do leão então amanhã dia do cachorrão ó 019 719 boa 264 do cachorra o cachorro eu gosto ó 620 ou então 918 284 do galo 250 gosto do galo com a 149 ou então 249 amanhã a gente passa aí cedo aí as milharzinhas e invertido e também as centenas né se tiver com algum palpite e estreia a gente coloca aí também para vocês beleza então tá aí os palpites então aí para o dia 5 de setembro de 2020 um forte abraço abraço a todos aí e boa sorte E até a próxima.